Trazendo aqui uma dica pra você sobre criminalística que pode cair tanto na sua prova objetiva quanto na discursiva. Eu tô aqui em mãos com a prova do concurso de 2010, o tema da redação, da questão discursiva. E trazia aqui uma situação perguntando a classificação a respeito da preservação do local. Preservação de local de crime, gente, eu tenho local idôneo e local inidôneo. Local idôneo é aquele que não teve alterações até a chegada da perícia. O perito encontra um local sem alterações. Local idôneo é aquele que teve alterações, teve modificações na cena do crime e a repercussão disso no seu trabalho. Então, classificação de local é um tema que sempre cai em prova e que eu tenho certeza que vai cair na sua também. Vem comigo pra estudar isso e mais todos os outros assuntos.